Item 26, processo 48.500, 12.71.203.09. Pedido de reconsideração interposto pela Evresi Participações Limitadas em face da Resolução Homologatória 1538 de 2013, que homologou o resultado da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Recorrente. Diretor Relator, Dr. André Piptone. A Resolução Autorizativa 1538 de 2003 homologou o resultado da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Evresi Participações Limitadas. Por meio da correspondência sem número de 5 de julho de 2013, a Evresi, que é uma transmissora, interpôs o pedido de reconsideração contra a Resolução Homologatória 1538, no qual solicitou o recálculo do reposicionamento tarifário, Srs. Diretores, que seria aplicado sobre a receita vigente em 1º de julho de 2012, e, para tanto, alegou o seguinte. A ausência de receita para operação e manutenção de instalações cedidas de responsabilidade da empresa, da Evresi, e o subdimensionamento dos valores da base de remuneração em função de baixas contábeis indevidas, baixas extras promovidas pela própria Evresi. Instada a se manifestar, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira emitiu a nota técnica 391, de 21 de novembro de 2013, na qual concluiu que, pela manutenção dos valores atuais na base de remuneração da concessionária, uma vez que não houve comprovação da existência, tampouco da propriedade de equipamentos adicionais, e que não foi apresentada justificativa para o cancelamento das baixas de equipamentos executadas pela concessionária. Pela nota técnica nº 2, 2014, da SRE, em 6 de janeiro de 2014, a SRE recalculou os resultados da revisão a partir do provimento do pedido de receita relativa à operação e manutenção de instalações cedidas, e o não provimento do pedido de revisão da base de remuneração, conforme a manifestação da SFF na nota técnica 391. Ocorre que, em 23 de janeiro de 2014, em reunião realizada nas dependências da ANEL, a EVC reiterou o pedido de cancelamento das baixas de equipamentos efetuadas e apresentou a esta relatoria esse seguinte justificativo. Os ativos inicialmente não localizados em campo e que faziam parte da base blindada da concessionária foram baixados, quando foram fazer a consistência do contábil com o físico. A baixa foi ocasionada em razão de problemas nos trabalhos da conciliação físico-contábil e que os equipamentos foram localizados e as baixas, então, revertidas. Em 14 de fevereiro de 2014, pelo Memorando 90, incitei a SFF a se manifestar sobre o cálculo do valor da base de remuneração da EVC, considerando o eventual cancelamento das baixas, e a encaminhar esse valor à SRE para recalco do reposicionamento tarifário correspondente para apreciação da diretoria. Em 24 de fevereiro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 52, na qual encaminhou os fundamentos, na qual examinou os fundamentos apresentados pela EVC para subsidiar o julgamento do pedido de reconsideração, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de judicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Essa relatoria conhece do pedido de reconsideração e se que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecido na norma da ANEL, a Resolução 273 de 2007, e relativamente à base de remuneração, a EVC argumentou que o laudo de avaliação enviado no curso normal do processo de revisão tarifária contemplou sobras contábeis e sobras físicas indevidas, implicando baixas contábeis equivocadas. A EVC teve seu controle societário alterado, senhores diretores, recentemente, de modo que o novo proprietário das instalações não identificou corretamente ao avaliador a localização física dos ativos pertencentes à sua empresa no pátio da subestação Mascarenhas, que possui espaço físico compartilhado com a Excelsa. Esse equívoco de apontamento físico da localização do bem do pátio da subestação induziu o avaliador a encontrar sobras físicas, pois os bens indicados a ele não estavam inventariados pelo EVC, concomitante com as sobras contábeis, dado que os bens que efetivamente pertenciam à EVC estavam localizados em outro espaço físico da subestação não indicado para avaliação e verificação do inventário. Seguindo o procedimento correto da existência de sobras contábeis, o avaliador efetuou a baixa do valor dessas sobras na base de remuneração por referirem-se a ativos inventariados e não localizados, o que implicou na redução da cota de reintegração regulatória resultante da revisão, acentuando a queda da receita da empresa. A empresa identificou o erro e pleiteou a correção, ou seja, a reversão das baixas indevidas das sobras contábeis na medida em que os bens inventariados foram localizados. A SRE, pela nota técnica 52, assinalou que, apesar de os bens que sofreram a baixa fazerem parte da base blindada, a correção de um erro material na avaliação não parece desconstituir a blindagem da base, e sim confirmá-la, na medida em que isola os refletos da blindagem ao valor e à existência física dos bens, evitando a blindagem de erros materiais. Acompanhe-se o entendimento da SRE, pois a conduta prudente da concessionária em baixar os ativos inicialmente não localizados em campo não pode ser utilizada como justificativa para impedir o cancelamento da baixa de ativos efetivamente empregado na prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. Ressalta-se que não se trata de incorporação de novos bens à base de remuneração, isto é, base incremental. Os ativos mencionados são bens que já constavam na base da concessionária na primeira revisão, e, nesse sentido, compõe-se o reconhecimento tarifário da reversão da baixa de ativos que foram indevidamente baixados, conforme demonstrado pela concessionária na versão definitiva do laudo de avaliação encaminhado para a ANEL, o qual deverá ser validado pela SFF. Em relação à base de remuneração, a SFF informou, por meio do Memorando 229, os seguintes valores, que o ativo imobilizado em serviço é R$ 98.621.000,00, que a base de remuneração bruta alcança R$ 51.931.000,00, e que a base de remuneração líquida R$ 26.043.000,00. Quanto ao pleito de incorporação de ativos para os quais não houve comprovação de existência ou de propriedade, acompanha-se a recomendação da nota técnica 391 da SFF-ANEL pelo indeferimento. As alterações relacionadas na nota técnica 52-2014 da SRE, caso consideradas a época da revisão tarifária da Eversi, resultariam em um índice de reposicionamento da receita anual permitida de menos 3,86%. A diferença de R$ 1.031.000,00 na receita requerida deverá ser inserida na parcela de ajuste do próximo reajuste da receita da Eversi. Também, a partir do reajuste de 2014, deve ser considerada a nova base apresentada pela SFF, devidamente validada para fins de cálculos tarifário. Passo a leitura do dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.12.71.203, dígito 09, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eversi Participações para, no mérito, dar-lhe parcial provimento nos seguintes termos. Determinar a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira que em 60 dias promova a validação do laudo de avaliação de ativos final apresentado pela Eversi, ou seja, reconsiderando a baixa. Aprovar a base de remuneração regulatória da Eversi para o cálculo tarifário a partir do reajuste tarifário anual de 2014, condicionado à validação de que trata a linha A, e autorizar a incorporação por meio da parcela de ajuste no próximo reajuste tarifário anual a diferença da receita requerida da concessionária decorrente da aplicação da linha B. É o voto. Em discussão. Eu não sei se passou aqui despercebido, mas aquela preocupação de eventualmente esse valor poder estar na base da distribuidora. É, o Romeu, isso foi uma preocupação que foi levantada ontem na nossa prévia, que como estava na subestação, a estação conjunta é Celso, a transmissora, poderia-se não ter considerado a transmissora e estar na base da distribuidora. Essa checagem tem que ser feita. Talvez... A gente incorpora aqui a sua orientação para a SFE. Na decisão. E observe aqui também que diferente do que a gente conversou ontem, eu conversei com a área técnica, mas não tem um ato da área técnica validando a nova base. Então, por isso que eu coloquei o item A, conversei com a área técnica que entendeu ser adequada 60 dias, para que em 60 dias promova esse ato. E em se configurando de fato isso, aí sim promove-se os ajustes. É, eu acho que na hora que eles verificarem esse laudo, eu acho que já vai conseguir observar se está na distribuidora ou não. É, poderia colocar até no item A. Na hora de fazer essa verificação, aproveita e já observa se não está na distribuidora, no caso, não é Celso. Ok. Ok. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio nome que a doutora decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela reversi participações limitada, para no mérito dar-lhe parcial provimento os seguintes termos. Determinar a SFF que em até 60 dias promova a validação do laudo do dia de avaliação de ativos final apresentado pela Eversi e verifique se esses ativos não fizeram parte da base de remuneração da Excelsa e se fizeram ajuste à base da Excelsa na mesma proporção. Não é isso? Também aprovar a base de remuneração regulatória da Eversi para os cálculos tarifários a partir do reajuste tarifário ano de 2014, condicionado à validação de que trata a linha A e autorizar a incorporação por meio de parcela de ajuste no próximo reajuste tarifário anual da diferença na receita requerida da concessionária decorrente da aplicação da linha B. Próximo item.